Você sabia? O gene papeiro é uma árvore nativa do Brasil que ocorre na Amazônia e Mata Atlântica, principalmente em locais quentes e úmidos. A árvore pode atingir cerca de 20 metros de altura e produz frutos que, quando verdes, contém uma substância que em contato com a proteína da pele se torna azul escura, quase preta. Muitas etnias da América do Sul utilizam também para a pintura do corpo. Quando maduros, podem ser consumidos em natura ou na forma de compotas e licores. Normalmente, a sua multiplicação é feita por meio de sementes que germinam facilmente.